Minhas metas para 2016 seriam cuidar mais da minha saúde, meu joelho está precisando, vou ter que fazer uma cirurgia, passar em mais um concurso, sou nomeada em 20 horas, pretendo mais 20, principalmente o trabalho e a saúde, eu prefiro me organizar também para ter um filho. Essas são as três metas que eu tenho em mente para 2016. Eu quero que esse 2016 eu consiga um trabalho, que venha bastante saúde para minha família, para mim, que eu possa me dedicar mais ao estudo. Em 2016, que eu consiga um emprego fixo, um estudo bem e que tenha a minha família toda de saúde, sei lá, felicidade? Ah, isso aí é muito trabalho, muita dedicação, muito dinheiro, espero que o ano de 2016 seja mais melhor que 2015, salário mínimo que está muito pouco. Então a gente espera que 2016 seja melhor do que esse que está agora. Bastante trabalho, emprego para todo mundo, um salário mais digno, que as pessoas tenham sensibilização de que nós precisamos de ter uma vida melhor. Espero que seja isso, esperamos do governo que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida tranquila e mais trabalho para todo mundo. A minha meta para 2016 é não fazer dívidas, controlar os gastos e cuidar mais da saúde e do bem-estar. Comprar um carro para não andar de a pé com ele. Meu trabalho, conseguir dar um estudo melhor para o meu filho, conseguir um emprego melhor e realizar meus sonhos, de ter outro filho, de ter uma casa boa. Tchau! Obrigado.